Meu nome é Leandro dos Santos, eu sou desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba e coordenando um projeto que se chama Conhecendo um Judiciário, que foi criado por mim oito anos atrás. Estou fazendo a minha apresentação para explicar o que foi que nós idealizamos. Sempre se teve a ideia de que o Judiciário brasileiro se comunicava muito mal com a sociedade, a sociedade de uma forma geral. E aí eu imaginei que a gente poderia trazer as pessoas, sejam alunos de direitos, sejam pessoas da sociedade, para que essas pessoas tivessem ideia daquilo que nós fazemos, quem nós somos, como o Tribunal é composto por quem, quais são as atribuições do Tribunal, lições de cidadania, enfim. Uma ideia de aproximar todos os segmentos da sociedade ao Judiciário. E graças a Deus, ao longo desses últimos oito anos, nós já recebemos milhares de pessoas, instituições de ensino superior na área do direito de todos os recantos do Estado da Paraíba, recebemos alunos do ensino médio ansiosos para também tomarem conhecimento dessa realidade do que é o Judiciário. A gente incentivou o estudo, a realização profissional para jovens muitas vezes perdidos, sem noção sobre a realidade dos cursos de direito. Enfim, graças a Deus, nosso objetivo está sendo alcançado, a gente quer ampliar ainda mais, a gente quer continuar agora viajando, porque muitas vezes nós temos colégios, nós temos instituições que não podem visitar o Tribunal por força de estrutura, de condição econômica, então a gente precisa ir para o interior para poder possibilitar a presença dessas pessoas. E a grande ideia para o ano de 2021 será exatamente essa massificação do projeto. A gente atingiu jovens, alunos de direito ou jovens do ensino médio, mas agora a gente quer atingir a sociedade civil, outras instituições, maçonaria, Lions, Rotary, grandes empresas.